E aí Olha isso mano, olha a conta dele Ovo notou, filho da puta Ele cravou, não sei a mira dele Sim pô Olha lá Olha isso Onde é que ela tá vai certinho no cara, você viu? Olha lá Olha o amigo dele, olha Pô, o amigo dele também é hacker É hacker também, olha lá Olha isso mano Restam só quatro inimigos Você sabe o que fazer Denuncia, denuncia, denuncia Olha só um cara ali, olha Eu quero ver esse cara jogando, eu vou ver esse cara jogando agora Então tá merda, tá merda também Eu quero ver ele jogando Ele sabe os cara tá tudinho 26 O amigo dele morreu, lixão O amigo dele morreu, lixão Quase morreu, quase morreu Morreu, olha lá Ah não, quase né Quase morreu, ganho Oi, vou pegar ele reference e aí Por que? Não está chegando, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL